Henrique e Juliano surpreendem Compositor gente, vem ver esse vídeo que é emocionante Gira a vinheta Forte abraço no dos A outra é bonita Bom, eu sou o Melir Bento Eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Chama na cá Bom galera, já vai deixando dentro do like Que este vídeo aqui merece mais de 5 mil likes Você está doido, mas se você deixar 2 mil likes aqui Já vai ser muito bom para este vídeo ser divulgado Para pessoas que não conhecem o nosso canal E também por este momento emocionante Eu arrepiei ali na hora de eu voltar até de chorar Não se esqueça de se inscrever no canal Batemos 900 mil inscritos aí, graças a Deus 910 mil inscritos, pode ser assim E também siga a gente nas redes sociais Pessoal, vamos explicar mais ou menos como que funciona a gravação de DVD Tem um monte de compositor talentoso Eles na real assim estão muito alegres Porque eles estão ali na expectativa de ver a sua música gravada De ver em primeira mão a música produzida Então assim, é uma vibe muito gostosa Eu e o Melir, a gente sempre gosta de estar perto dos compositores São pessoas muito talentosas Sempre tem coisas para acrescentar para a gente como ouvintes Exatamente E na gravação deste DVD estava uma energia surreal dos compositores Uma vibe muito gostosa E eu acho que nesse DVD eu senti que um compositor estava torcendo pelo outro Porque são amigos, um exemplo Eu posso compor com você, mas eu componho com outro compositor E às vezes uma música que eu não conheço que eu escrevi com você Sendo gravada, eu fico feliz por você No avião de volta para São Paulo Eu comentei com o Melir que a gente sentia Não sentia rivalidade, pelo menos o que a gente viu ali A gente não sentia rivalidade entre eles É muito gostoso de ouvir E Henrique e Juliana, eles arrumam um repertório Até 10 minutos antes da gravação do DVD Estar ali ajeitando Então ninguém sabe ao certo quantas músicas vão entrar Exatamente Às vezes o compositor é avisado que entrou, por exemplo, 3 músicas no DVD Às vezes não Só que pode ser que de última hora alguma música não entre Então fica aquela surpresa, aquela expectativa daquele momento De ver o artista cantando ali naquele momento É isso, muitos compositores chorando ali na hora A gente ficou emocionado junto com eles Mais um que chamou nossa atenção pela força da música E também pelo momento que a gente conseguiu pegar certinho a emoção dele Foi o Nudozo Exatamente, o Rodrigo Marco, o compositor Filipe dele Nudozo 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 Se você se sentiu comigo, por causa do seu amor É que eu venho sem o meu meu coração Quando eu, quando você vai Não diga saudade, não pega como seu amor Quando eu, quando eu, quando você vai Eu, quando eu, quando você vai Se você não vai se o meu coração Não vai se o meu coração Aí que marum perigo, aí que pai ali Aí descer das consequências que não se morrer É que vale a pena, vale a pena, vale o ris O que é o maluco aqui já tá fodido Aí descer das consequências mesmo assim morrer É que vale a pena, vale a pena, vale o ris O que é o maluco aqui já tá fodido Tá de música? Pera aí, só um sonho antigo, deixa eu ver se a galera entendeu um propósito Que é essa noite, é vibrar, tá bom? Assim, ó Aí que mora o perigo, aí que é o carinho Aí que eu sei das consequências, mesmo assim no rio É que vai a pena, vai a cama, vai o risco O que é maluco é que tá no outro dia Aí que mora o perigo, aí que é o carinho Aí que eu sei das consequências, mesmo assim no rio É que vai a pena, vai a cama, vai o risco O que é maluco é pra quem já tá fudido Assim, cara, você já assina a noite inteira, cara É Ritinho Gregor, meu irmão, é Ritinho Gregor, meu irmão É Ritinho Gregor E pra quem não sabe, é Ritinho Gregor E pra quem não sabe, essa música é a música Arranhão Foi a música de saída do DVD, da gravação do DVD É a composição do Nuno 12, né? Do Rodrigo Marco, Felipe Keff, o Kaique Keff, o Felipe Marins, o Edson Garcia e o Flavinho Cadete Vou explicar um pouquinho o que aconteceu Pessoal, lembrando que o Rodrigo, ele não pediu pra gente gravar vídeo A gente mesmo que gostou de ouvir a história dele, assim Se emocionou junto com ele E sentimos uma energia muito boa e achamos legal compartilhar com vocês Exatamente O Nuno 12 se emocionou, é lógico, pela música ser gravada Por ser a primeira música do DVD Aquela emoção de saída do DVD Isso é uma aposta de muitas pessoas, inclusive da nossa aposta Mas acima de tudo isso, né? Acima de dinheiro, acima de sucesso, acima de... Tem vidas, né? E é isso que o Nuno 12 acabou se emocionando ali também Por quê? Antes do DVD, ele postou uma homenagem no Instagram pro pai dele Que sempre esteve do lado dele, né? Durante essa jornada da composição Que não é uma jornada fácil, né? A força da família é muito importante O pai dele faleceu, infelizmente Porém, as homenagens, gente É uma coisa muito linda, né? Exatamente O Nuno 12 falou pra mim lá Que ele, o pai dele sempre comemorava, né? Ele era muito orgulhoso Ele sempre ficava orgulhoso De falar com os amigos Ó, aquela música do meu filho E tudo mais Gente, eu vou ler a primeira homenagem Tudo isso foi postado antes da gravação do DVD Antes desse vídeo que a gente mostrou pra vocês Segue aí a foto Dessa vez não vou poder te enviar os vídeos das músicas Ou então te ligar e contar como foi incrível Mas sei que está no melhor lugar que poderia estar Obrigado por sempre me apoiar nos meus sonhos Que acabaram virando nossos sonhos Eu te amo muito Ai, gente, é emocionante Eu fico até... Dedico minhas músicas do DVD do Henrique Juliano Ao meu maior herói Que sempre viveu meus sonhos comigo E comemorava a cada música gravada Eu te amo muito, pai Essa vitória é nossa De onde o senhor estiver Espero que esteja feliz e orgulhoso Saudades eternas Ah, você está doido, né? É muito massa fazer um vídeo como esse Ter uma homenagem, né? Que o Mudozo fez pelo seu pai E pegar esse momento marcante do DVD Eu peguei ali... Eu estava gravando e eu percebi aquele momento E eu falei, cara, que sensacional Eu só senti uma vibe meio que de presente O Henrique Juliano presenteou ele com esse momento, né? Foi um momento de gente que a gente se arrepiava, assim Pela energia do povo cantando a música E a produção do Pepado também fez a música crescer A música virou uma pancada Acertou a gente em cheio Outras músicas que o No Doze acabou escrevendo Nada mais, nada menos, né? O No Doze escreveu a música Briga Feia do Henrique Juliano do último DVD Só Não Divulga de Fernando Sorocaba com... Tarcísio da Acordeon Se Eu Fosse Você de Henrique Juliano também Tem a canetinha aí do No Doze A música atual aí do Matheus Cauã A música Vagabundo, Participação do Zé Vaqueiro Também é do No Doze Olha, só a música ruim, né, gente? Vocês perceberam, né? Não, essa daqui também é dele Banda cover do Zenete Cristiano Nossa, essa é muito boa Entre outras músicas também como Zona de Risco do Fernando Sorocaba com a Maere Maraíza Também tem a Solteiros Também Amam do Matheus Cauã Ignora do Luan Santana Relaxa o Coração do Henrique Juliano Antes da primeira ressaca Entre outras músicas ainda vamos fazer um top composições do No Doze aqui Pra vocês Então foi isso, turma Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui O No Doze também tenha gostado do vídeo Foi um vídeo de homenagem mesmo Como a Juliana falou, ele não pediu A gente sentiu no coração de fazer algo massa Um conteúdo diferente aqui pra vocês Comenta aí abaixo o que vocês acham Deixa o dedo no like, se inscreve no canal E... Vamos! Esse conteúdo é especial também Porque a gente sabe que tem muito compositor Que gosta do nosso canal E eu acho que é legal você ver a alegria De pessoas que fazem a mesma coisa que você Não é mesmo, gente? Eu pelo menos amo ver quando pessoas que Estão ali no mesmo meio que a gente Também realizam sonhos Tchau, obrigado! Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!